Se afasta. Agora sim valeu a pena todo esse esforço. Não, por favor. O assalto que Alberto sofreu em casa acabou afetando sua saúde. O maior problema é que quando o nosso pai caiu, ele bateu com a cabeça. Mas ele é forte, né? Ele já provou isso nos últimos anos. Agora a gente tem que acreditar. E se depender de Diogo, Paloma vai virar suspeita de envolvimento nesse crime. Nós acabamos de ver as imagens das câmeras de segurança e você parecia bem tranquila andando no meio deles. Tudo indica que você e o seu irmão são cúmplices desses marginais. Eu fiquei sabendo que um desses marginais, um tal de Vaguinho, ele era colega de colégio da sua filha. É, pois é. Eles estudavam na mesma sala que a minha filha. Hoje. Foram eles que levaram os bandidos pra dentro da nossa casa. Nana, eles estavam sendo ameaçados. Eles foram sequestrados. A família dela foi sequestrada. Marcos, olha só. Estude a armação, tá? E vai ser provado. Bom sucesso!